Na verdade, nós aprendemos a Itibuí há quase 20 anos, com o presidente, a gente viu que nós vamos citar nenhuma organização do Real como presidente, tipo um presidente, mas uma diretriz no contexto geral, aonde nós fizemos a construção da mala ferro-social, a sala de ferro, a entrada do salão de móveis, a academia de instalação, onde que nós reformam a forma de equipamento, a construção de mais duas quadras dentro, a construção dos campos fatais, a construção da piscina térmica, a construção daquela nova portaria da entrada do Cotiguar no futuro, enfim, foram várias ações, várias obras, que o intuito foi realmente trazer benefícios a toda a sociedade do Cotiguar. E fora da parte de obra física, nós hoje, o Cotiguar, ele tem hoje muito dor, que eu o professor de educação física, aonde todas as modalidades são prestadas ao Cotiguar, gratuitamente, como natação, fôlei, futsal, hidroginástica, academia, aula de dança, taquengu, e o tênis, que é a uma contribuição do Cotiguar social. Então, realmente, para o próximo adato, essa diretoria tem algumas pretensões, e a gente conta com o apoio do controle ex-merativo, o apoio do controle fiscal, enfim, de todos os associados, para que nós possamos, ao menos, em dois próximos anos, trazer ações que façam algo com benefício a todos os associados.